Oi gente, meu nome é Vitor, pode me chamar de Toru. Eu estudo Engenharia Mecânica na Universidade de Brasília e os meus principais hobbies são fotografia, desenhar. Desde criança eu acho que já tinha uma certa afinidade com o país e aí eu adorava desenhar. E aí eu comecei a ver alguns animes que começaram a me inspirar, tipo, a querer desenhar melhor. Aí eu assistia, sei lá, Cavaleiro dos Odíacos, Pokémon, Shurato, se eu não me engano. E aí eu queria desenhar bem igual eles desenhavam. Eu comecei a ficar mais interessado também na cultura japonesa. Eu comecei a assistir alguns animes que tinham música japonesa no final. E aí eu fiquei interessado, tipo, cara, que música legal, eu quero aprender a cantar isso. E aí a partir disso me interessei também na língua japonesa. Então eu olhava uma letra japonesa de uma música e queria entender aquela música. E eu fiquei, caraca, pra eu entender essa música agora eu preciso aprender a língua japonesa. E depois a cultura japonesa, que eu comecei a ficar muito interessado. Tipo, na história japonesa, em como as pessoas lidavam antigamente. Isso, o que mais me fez interessar na história do Japão, talvez, tenha sido a Shino Yasha. Que, tipo, se passa na era feudal no Japão. E aí eu ficava pensando, cara, como é diferente da era feudal que a gente estuda em relação à Europa. Eu decidi ir ao Japão no momento que, tipo, eu não tinha dinheiro. Não tinha como eu ir pro Japão com dinheiro meu ou com o apoio da minha família. Então, acontece que surgiu a oportunidade do Sensei em Fronteiras. De começo, eu nunca pensei que eu ia escolher o Japão. Então, eu tinha pensado em outros países, tipo, Austrália, Nova Zelândia. Como é que é o nome do outro país, gente? Noruega. Tipo, eu queria sempre países diferentes. Porque eu pensava que escolher um país convencional, como Estados Unidos ou França, Inglaterra, Portugal, Espanha, seria, tipo, convencional demais pra mim. E eu gosto de coisas diferentes. Eu gosto de experimentar coisas diferentes. Tava olhando lá os países que estavam oferecendo a bolsa. Do nada, surgiu uma bolsa, as bolsas pro Japão. E eu fiquei, tipo, muito feliz. Eu fiquei, caraca, o meu sonho de infância, que é tentar conhecer mais sobre a língua, sobre a cultura japonesa, pode ser realizado agora. Então, eu vou tentar, assim, você se inscreve no site mesmo, do próprio programa. E você coloca informações como de qual universidade você é, qual as universidades que você quer escolher pro Japão. Porque você tem que escolher três universidades, no caso do Japão. Três opções. De universidades principais que estão na listagem deles, do programa Sem Sem Fronteiras. E aí, você vai escrever, tipo, um resumo falando o porquê você é bom o suficiente pra ir pra aquela universidade. Quais são os seus interesses que fazem ser semelhantes ao que tem na universidade pra você poder estudar lá. E aí, você vai falar quais são as suas pesquisas no Brasil, o que você faz na universidade aqui, o que mais te interessa no seu curso. E relacionar isso com quem tá lá no Japão. Com alguns laboratórios que tem lá de pesquisa e você gostaria de participar. Você também envia documentos como o seu histórico escolar. E, então, nesse caso é importante frisar que é importante você ter boas notas na universidade. Que isso pode abrir portas novas pra você. Por exemplo, realizar um sonho desse de morar no exterior, estudar por um ano. É... Gente, me reparou, isso tá fazendo reflexo no meu olho, desculpa. Então, e aí? Poxa! Eu escolhi, em primeiro lugar, a Universidade de Tohoku, que fica em Sendai. No caso, eu não tinha muito apoio dos meus pais. Eles me pagavam, me mandavam dinheiro de vez em quando, quando era possível, só que nem sempre é possível. Realidade aqui não é tão fácil assim. Mas o governo dava uma bolsa de 99 mil ienes. Além desses 99 mil ienes, no primeiro mês, a gente recebe um auxílio instalação, que é pra ajudar a comprar as coisas da casa. Tipo, se eu precisar de futon, de cobertores, de travesseiros, etc. Esse tipo de auxílio, esse tipo de gasto, né? No começo do programa. O auxílio também, material didático, que é pra comprar o seu notebook, ou iPad, cadernos de livros, entre outros. Também, as passagens. A passagem de ida, ela é paga num valor interiço. Tipo, foram dados 2.500 dólares. Sim, 2.500 dólares. Mas, eles foram convertidos, de acordo com a cota, um câmbio que eles criavam. Que era mais ou menos 2 reais. Então, foi tipo, 5 mil reais. E aí, 5 mil reais, você tem que se ligar com ele pra comprar a sua passagem. Ou você acha uma passagem mais barata, ou você acha uma passagem bem mais cara e tem que pagar a carga com o resto também. Mas, é tipo, é bem de boa de achar passagens mais baratas que 5 mil reais. Então, o auxílio que o governo dá é de 99 mil ienes por mês. Com esse dinheiro, que aparentemente parece até muito. Só que não, né? Você tem que arcar com o aluguel. Você tem que pagar a sua alimentação. E também o seu lazer e outras coisas. Viagens, gastos também com burocracia dentro da universidade. Materiais de estudo, livros, cadernos ao longo do semestre. Tem momentos que você gasta pra caralho, principalmente em relação ao inverno. Que começa a esfriar, você tem que gastar muita energia com ar-condicionado, com aquecedor no caso. E aí, é, fica pesado. Fica bem difícil controlar esse dinheiro. Tipo, você acaba não podendo gastar com nada demais. Porque é algo bem contado. Acontece que em outras prefeituras do Japão, se elas são consideradas prefeituras de alto custo, aí você recebe um auxílio a mais. O que eu acho bem justo também. Porque, por exemplo, em Tóquio, o aluguel é, tipo, muito... É mais que o dobro do que eu pagava em Sendai. Então, parece todo sentido que esse auxílio é mais na bolsa de custo, certo? É, eu tenho uma notícia muito triste. Infelizmente, o programa de Ciências Sem Fronteiras ainda não tá mais funcionando. Foi cancelado e as últimas bolsas foram dadas semestre retrasado, se eu não me engano. Se vocês quiserem saber mais um pouco sobre essa minha experiência no Japão, é só acessar esse meu blog, que eu tô falando... Eu sempre tô atualizando lá com novas informações, inclusive sobre a língua japonesa, sobre a cultura, sobre tudo que eu vou estar falando aqui no blog mesmo. E aí, também, se você tem alguma pergunta sobre alguma dúvida, sobre minha experiência no Japão, alguma coisa, curiosidade que você queira saber sobre esse processo de ser um intercambista numa universidade do Japão, sobre esse tipo de coisa, sobre a cultura, sobre a comida, sobre a língua japonesa, sobre coisas aí que vocês quiserem saber, é só perguntar aqui embaixo, que eu vou estar respondendo também. E aí, é isso aí. Muito obrigado por estar assistindo esse vídeo, e se puder, dê um like aqui embaixo também. Eu te agradeço bastante. Matané! E aí, é isso aí.